Esta é a minha mulher, Sara. E o teu irmão, como se chama? Mosh. Mas não é meu irmão. O Mosh deve estar cheio de fome. Podes cuidar dele, Sara. Olá, Mosh. Que lindo bebê tu és. E tu? Também estás com fome? Já acabaste as compras? Pouca coisa. Não há quase nada no mercado. É natural. Os comerciantes já começaram a se embarcar os produtos. Não há notícias da minha irmã. Acreditas mesmo que a vamos encontrar? Já tentaste saber no consulado português? Têm passaportes? O senhor e a sua mulher? Venho propor-lhes que fiquem na minha casa, enquanto me ocupo do vosso caso, dos vossos vistos. Entrem, por favor. Com licença. Minha vida mudou uma vez mais. Siga-me. Nós fomos a viver com outras famílias na casa do consul. Aron, não tenhas medo. A gente está. Protejam-se. Encostem-se nas paredes. Protejam-se. Está tão triste, Aron. E aí Obrigado.